Tudo bom, pessoal? Indo para o escritório agora, espero que o barulho do carro não fique muito alto. Vamos ver como é que fica a estabilização da câmera também. Mas vamos lá, quero gravar um vídeo aqui para vocês e eu quero começar a gravar esses vídeos, se der certo aqui com o carro em movimento, não ficar muito barulhento. Tentei colocar um microfone de lapela aqui, vamos ver se funciona. Eu quero começar a gravar esses vídeos um pouco mais espontâneos, falando sobre alguns assuntos que às vezes são relevantes para muita gente. Vamos lá. O que aconteceu? Ontem eu estava conversando com alguns amigos meus e eles moram fora do Brasil há muitos anos, um mora em Singapura, o outro está em Hong Kong, o outro, se eu não me engano, ele foi para a Itália agora, ele morava em Londres, eu acho que agora ele foi para a Itália. Mas nós estávamos conversando sobre investimentos, como é que está o mercado, por que as pessoas estão buscando hoje investir em ações, ao invés de investir na própria empresa deles ou em algumas empresas que a gente entende que precisam crescer nesse exato momento, mas eles estão investindo em ações mais seguras, estão investindo na Bolsa em ações que eles consideram mais seguras. Isso está criando uma bolha aí, uma supervalorização de diversos ativos e a gente estava conversando sobre um ponto e até que no meio dessa conversa surgiu um fator, que é o número de americanos morando fora dos Estados Unidos. Porque realmente houve aí, no ano passado, houve um recorde de entregas de cidadania por parte de americanos, por razão das taxas, da tributação. O americano em si, ele muitas vezes fica insatisfeito, assim como nós brasileiros ficamos insatisfeitos, mas eles não chegam perto do que a gente vive no Brasil, né? Então, mas eles ficam insatisfeitos e acabam adquirindo cidadanias de outros países. Vou inclusive falar para vocês aqui algumas cidadanias que a gente tem recomendado para vários clientes que não têm possibilidade de pegar cidadania italiana por ascendência ou alguma outra espanhola, por exemplo. E eles estão fazendo investimentos de valores bem baixos em alguns países que fazem parte do Tratado de Navegação e Comércio e eles têm conseguido o visto E2 através dessas cidadanias, do investimento nesses países que acabam dando a cidadania e essa cidadania acaba servindo como possibilidade para a aplicação de um visto E2. totalmente legal, totalmente dentro da lei, tudo correto, tudo perfeito, não existe absolutamente nenhum esquema nisso, tanto de acordo com a regulação daquele determinado país como com a regulação dos Estados Unidos. Mas vamos lá, o que aconteceu? Quando eu fui fazer essa pesquisa, eu vi que no ano passado foram 12 mil americanos que entregaram as cidadanias americanas para o país e deixaram de ser cidadãos americanos, renunciaram a cidadania. E eu fui olhar um número que é curioso, né? São 11 milhões de americanos morando fora dos Estados Unidos. Isso me chamou um pouco a atenção. Porque se você for olhar, hoje, declarado pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, existem 3 milhões e meio de brasileiros morando fora do Brasil. Então, quer dizer, como os Estados Unidos têm o dobro de habitantes, o dobro de número de habitantes do que o Brasil, os Estados Unidos são quase 400 milhões, no Brasil são 200 milhões, Então, vamos falar proporcionalmente o dobro. Nós temos aí 3 milhões e meio de brasileiros morando fora do Brasil e 11 milhões de americanos morando fora dos Estados Unidos. Se você dobrar o número de brasileiros, seriam 7 milhões. Então, quer dizer, nós ainda teríamos terço, mais de um terço, na verdade, a menos do que o número de americanos morando fora, proporcionalmente falando, né? Por que que isso está acontecendo? Por que que isso existe, né? A gente pensa sempre, poxa, o brasileiro quer sair do Brasil, o brasileiro quer fugir do Brasil, o brasileiro está cansado do Brasil. Se a gente for olhar por esse lado, o americano está muito mais, porque, proporcionalmente, tem muito mais americano morando fora dos Estados Unidos do que brasileiros morando fora do Brasil. E esse número de 11 milhões, é importante lembrar que ele não está computando o número de deployed do pessoal do Army, do Navy e da Força Aérea que estão deployed em outros países, tá? Não está contando esse número. Se contar esse número, é muito maior. Você tem um número de americanos em missões militares enorme fora dos Estados Unidos. Então, quer dizer, o número de pessoas que realmente, voluntariamente, foram morar fora ou foram contratados por outras empresas internacionais, é muito grande. Mas, curioso, eu comecei a me embrenhar um pouco mais nesse assunto e é isso que eu quero falar com vocês. Eu comecei a olhar estatísticas, né? Do que essas pessoas fizeram. Bom, tudo bem, eles deixaram de morar nos Estados Unidos e adquiriram cidadania de outros países. Ok, mas eles transferiram o patrimônio dele para aqueles países ou eles fizeram holdings, ou eles fizeram offshores. Na verdade, naquele país ele deixaria de ser offshore porque ele passou a cidadão daquele país. Mas eles montaram empresas naqueles países onde elas passaram a ser holdings de empresas americanas onde a tributação lá vai ser muito menor. Eles investem nos Estados Unidos como investidores e acabam tendo aí o benefício da alta rentabilidade em dólar vivendo naquele outro determinado país com um custo de vida proporcional ao dólar infinitamente menor. Então, quer dizer, qual é o número de pessoas que fizeram isso? E, pasmem, 70% dos americanos que fizeram esse tipo de renúncia à cidadania americana mantiveram patrimônio nos Estados Unidos em nome de empresas que estão naqueles países de cidadania deles. Então, quer dizer, essas pessoas continuaram investindo nos Estados Unidos principalmente em fundos de renda passiva, imóveis, muitos deles são investidores de imóveis e quando você tem esse tipo de informação você percebe que a tendência é que as pessoas continuem investindo em países mais sólidos dolarizando o patrimônio e, obviamente, vivendo em lugares mais baratos onde elas vão ter condição de, efetivamente, ter uma qualidade de vida maior com a mesma segurança, talvez, com a mesma estabilidade financeira porque a renda delas não vem daqueles países. E se vocês forem olhar a maioria desses países que vendem essas cidadanias mediante investimento por valores mais baixos do que os 500 mil dólares bem mais baixos do que os 500 mil dólares exigidos pelos Estados Unidos para concessão do green card vocês vão ver que a maioria desses países são países mais tranquilos, mais simples são países que não têm um grande desenvolvimento mas que para esses americanos morarem lá ou terem a cidadania de lá e residirem em um outro país como um passaporte de permanência, por exemplo que é o que, eventualmente, eles estão fazendo, imagino eu eles acabam tendo aí uma economia financeira muito grande uma construção patrimonial muito grande em resumo, é isso que a grande maioria das pessoas hoje passaram a olhar eu vou fazer um vídeo falando para vocês os riscos disso para a economia porque você vê que muitas pessoas estão tirando o dinheiro do mercado elas estão deixando de consumir para investir em outros lugares e muitos mercados vão quebrar por causa disso, com certeza absoluta mas esse é um tema de um outro vídeo que eu quero falar para vocês é bem específico sobre essa questão econômica o que vai acontecer nos próximos dois anos aí que eu venho estudando bastante isso e venho pesquisando bastante sobre isso eu vou fazer isso num outro vídeo para vocês para que esse daqui não se alongue muito, certo? bom, eu deixei uma outra câmera filmando a parte da frente eu acredito que vocês vão ver um pouco da estrada aí, como é que é realmente a vida em Houston ela é muito lotada, Houston é uma cidade muito grande, é linda, uma cidade linda super desenvolvida, super tecnológica, com grandes indústrias, grandes empresas um número de habitantes absurdo me lembra muito São Paulo, mas sem aquele trânsito infernal, caótico de São Paulo apesar de ter bastante trânsito também em Houston mas ela, pelo tamanho dela, ela me lembra um pouco de São Paulo ela até é um pouco maior do que São Paulo e acaba trazendo gente do mundo inteiro aqui, que é muito bacana então vocês vão olhar um pouquinho dessa vista que eu tenho aqui todos os dias quando eu vou para o escritório, tá? grande abraço, fiquem com Deus, obrigado!